A minha desilusão A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não Desiludido e desenganado e desesperando Ponho a mão nos olhos, vou enxergando Eu ensinei, eu aprendi Não me iluda, não me iluda A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não Falei sem pensar, pois pensei que na lei desse amor Eu pudesse ficar à vontade Quem cala consente o silêncio é inventado por gente Igual a você nada sente Falei sem pensar, pois pensei que na lei desse amor Eu pudesse ficar à vontade Quem cala consente o silêncio é inventado por gente Igual a você nada sente Igual a você nada sente A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não